Ah, eu perdi ainda, tu faz de novo, Cauê. Eu perdi também. Ah, não, não, peraí, peraí, peraí. Cadê a entonação? 1, 2, 3 e já. Ah, o meu X-Bit fica na show, vai tomar. Fala, galera, beleza? Estamos aqui no Rainbow Six da galera. Eee, só porque você se fodeu. É animação, 5 da manhã, vamos gravar, vamos gravar. Mentira. Eu percebi que os caras falam toda vez, é 5 horas da manhã e, mano, nunca é, galera. É tipo meia-noite os caras, não, é 5 horas da manhã, mano. Não, é 1 da manhã, pra eu falar bem. É porque os moleque ficam, porra, os caras viraram a noite gravando aí pra nós, pra ficar da hora, vamos dar like, entendeu? É isso aí. Pra deixar aquele likeão, ó. Agora, agora eu tô gravando, agora eu tô gravando, gente. Não tinha hora pra gravar, mas agora eu tô gravando. Faz a intro de novo aí. Faz a intro de novo, Cauê. Não, não, faz não. Faz de novo. Ah, eu vou ficar sem intro de mine. Eu vou ficar sem intro de mine. Vai, se fodeu. É isso mesmo. Vai. Não, faz a sua aí, otário. Eu só queria uma intro de mine. Eu não vou carregar o jogo também, eu vou ficar aqui no agitado. Não vai carregar nunca. Enquanto não tiver intro de mine, eu não vou carregar o jogo. Ah, vai, Driss. Pera de ser babaca, vai. Enquanto não tiver intro de mine, eu não vou carregar o jogo. Puta, cara chato. Cadê meu intro de mine? E aí, galera do Minecraft? E aí, galera? Aqui é o easterinho, vai. Não, eu quero o do Cauê. A melhor intro de Minecraft é do Cauê. Nossa, Driss, eu te odeio muito, velho. Eu te odeio muito. E aí, galerinha do Minecraft? Entrei, eu... Vai, Driss, 5 horas da manhã. Pô, eu não tenho controle disso não, mano. Eu tô zoando, velho. Tem sim, quem a gente sabe. Porque eu tô aludiando mesmo. Não, você fica dando alt tab aí, seu filho da puta. Não, mas agora eu tô no jogo. Agora eu tenho que começar. Ah, então você brincou de crachar o jogo, é isso. Por mim. Por mim. Por mim, eu vou te dar flag. O Nipão Bundão. O hashtag Nipão Bundão, galera. Não esqueçam. Eu vou ter que voltar o strike no canal do Driss. Não dá. Não, não faz comigo, não. Só o Driss que tá carregando. O resto já finalizou, velho. Ah, é Nipão. Isso aí, Nipão, eu resolvi começar o jogo na sua cara. Pra você ver que você fala mal de mim, mesmo assim, eu faço o que é melhor pro outro bagulho. Eu odeio defender esse teu cara. Eu odeio. Eu prefiro ter um filho viado do que ter que proteger o teu cara. Caraca. Não sabe. Aqui é o melhor guarda desse mapa. O Cauê, ó. O Cauê já começa ajudando os amigos aqui, lá no colete. Você fala aí, você não sabe o que o pai do Histério passa, mano. Mano, você tá zoando aí. O pai do Histério tá passando pior. Cadê? Eu aqui é verdade. É verdade, meu querido. É verdade. Ó o carrinho aqui, ó. Ninguém matou os carrinhos. Ó o carrinho aqui, ó. O carrinho aqui. Destruiu um, mano. Se cada um fizer a sua parte aí com o mundo. Eu não vou falar nada não, pessoal. Porque eu estou de mute. Então eu vou ficar claro. Pessoal, porque eu resolvi tomar no peru. Tomar no peru. 5 horas da manhã aí você fazendo sua piada, velho. O Histério gosta mesmo de tomar mesmo. Eu gosto de tomar no peru. Gosta mesmo. Tomar no peru. Cai de boca, né? Ô Lipão, explique. Tomar no peru. Vai lá. É. É sua chance. É. Vinte segundos de explicar tomando peru. Ah, não. Eu falei num vídeo lá. Tomar no peru. E o pessoal falou. Hum, laicão. Ah, Histério. Ô, Histério não. O Lipão, você não tem uma explicação? Eu tenho, velho. Ele não tem. Fala então. Sabe quando você vai no McDonald's tomar uma coca, assim? Aí você toma por onde? Pelo canudinho. Certo? Aí você só substitui o canudinho por uma piroca. Hum, isso é tomar no peru. Nice. Aí tipo tomar no peru, ó. Eles tão descendo pela escadinha pequenininha lá, mano. E aí um termite vai estourar o teto aí. Já estourou aqui. Eles tão descendo aí mesmo, Cauê. Eu tô esperando. Ô, ô, Histério. Se você subir, você pega eles todos nas costas, mano. Sobe aí. Sobe aí e vai pra esquerda. Eles estão nessa salinha de duas janelas ali. Histério já tá... Opa. Ah, Histério já tá... Ele derrubou um. Tem dois, mano. Eu matei um. Matou o termite. Histério matou o termite. Pô, tem alguém aqui em cima na janela? Cauê, Cauê, volta aí, volta aí. Cauê, na esquerda aí, Cauê. Na esquerda aí, Cauê. Esquerda aí, é direito ou só anta? No teto. Alguém no teto? Ganhamos. Não fiz nada. Eu fiquei só na câmera. Jogar a rodada. Alguém tava aqui no teto ou não? Tem mais aí, tem mais aí. Fica aí, Lipão. Provavelmente tem, Lipão. Porque os caras estavam aí por cima. Cauê, Cauê já vai morrer. Tem dois lá, mano. Se for, porra, dois estéreo lá. Aí... Aí ganhamos mesmo, né? Aí é fácil. Aí eles vão se matar. Agora se for dois Lipão, ó. Aí, ó o estéreo online. Aí. Vai segurando. Vem aqui, vem. Vai segurando. Ô, Patif, solta essa câmera aí, Patifus, por favor. Não, fica tranquilo. Eu tô aqui de olho. Se eles chegarem aqui, eu mato eles. Mas movimenta essa porra. Aqui, aqui, ó. Cara aí embaixo. Aí, ó, aí, ó. Fica vendo o Lipão tomando no peru. Ó lá, achei, achei, me liga, achei, me liga. Ó, Patif, tem outro no mesmo lugar. Tem outro no mesmo lugar. Subiu esse cara, Patifus. Só fica mirando. Ó, desceu, desceu. Tá mirando aí. Só fica mirando. Ó, tá aparecendo. Tá dando a volta por dentro da garagem. Ele só tem que comentar por aqui, né? Tá dando a volta por dentro da garagem. Tá dando a volta por dentro da... Não, voltou lá, voltou lá. Vira a Charon que você mata ele. Tá no meio da porta. Foi pro lado direito da porta. Lado direito da porta. Ah, porra. Meio da porta, Drizzi? Se eu fizer da puta. Eu falei, foi pro lado direito da porta. Antes de você aparecer. Tem problema. Tinha dois Sterling lá no time dele. Ah, é que tem o... O lag do Tess. Tava... Atirando ali. Tem, tem o STS aqui. Tem 200 de ping, mano. Demora 3 segundos pra chegar. O lag do Tess, isso aí. Foi por isso que eu morri, gente. Viu, gente? Ah, lag do Tess, gente. Não é que não chegou a caldo do Capitão Nascimento aqui pra você por causa do lag do Tess. Eu devia ter aberto a câmera, velho. Tava fácil aquela câmera ali. Depois que eu falo, até o Patifi receber é uns 5 segundos. Mas isso aí é porque eu sou burro mesmo. Foi o problema. Não consegue captar não, velho. Nossa, eu tô vendo muito lindo no time só. O único bom aqui, né, Cauê, sou eu. Não. Ah, Tess, por favor, vai. A brincadeira tem limite. Sabe o limite das... Vamos focar, vai, vamos focar. Pô, velho. Pega o Pissio direitinho. Não, é que o Drizzy a gente conta que ele vai carregar. Ah, tem dois aqui. Não, tô no Corneio, né, mano. O Patifi, eu vou tirar o canudinho dele, hein. Isso aí, está... Olha, o Lipão agora pegou do canudinho. Vai tomar no canudinho. Vai tomar no canudinho. Pegou uma pena se eu marcasse o carrinho do Patifi aqui. Para, para de marcar o meu carrinho. Eu não tô marcando ninguém. Para, para, seus putos. Não tô marcando ninguém, velho. É o Lipão, é o Stereo. Não, é o Stereo. Olha os pontinhos do Stereo sobre isso, merda. É o Stereo, é o Stereo. Você é um babaca, né, mano? Mas eu tô no meu próprio carro. Não, ele é todo engraçado, Stereo. Eu tô no meu próprio carro, mano. Não, mas não é. Aqui não é democracia, não, mano. Ah, eu perdi o carrinho. Eu perdi o carrinho por causa do Stereo. Olha, os caras vão marocar. Tudo culpa do Stereo, velho. Vacilão, vou te matar, Stereo. Eu ainda tô no meu. Não, mata o Stereo, mata o Stereo. Mata o Stereo. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Não, faz isso não. Faz isso não. Tá todo o meu próprio carrinho, mano. Vai tomar no cu. Toma mesmo. Eu não tento jogar o Stereo, não. Porra nenhuma. Vai, eu vou ficar marcado. Esses caras vão ficar pro lado. Olha, eu marotando aí, Lipão. Tá vendo aí? Meu pé? O que você acha de eu colocar um... Bagulho de explosão? Voltaram, voltaram. Aí, na frente da porta. Na frente da porta tem, Driz. Na frente da porta. Tem na escada em cima. Alguém chama a atenção dos caras aí, pelo amor de Deus. Peguei um inimigo. Ah, me deram a volta. Velho, eu sou muito cego pra... Na moral, vou junto com o Driz aqui, que eu fico mais seguro, hein. Ah, Lipão. É na frente, talvez tem alguém. Mano, os caras estão todos olhando pra trás. Vai pela porta da frente, na moral. Não me vendo aqui, ó. Já tem um, Jardim. Cia da puta. Lipão, não apareça na minha frente, Lipão. Vai aí que você tá de sniper. Vai aí que você tá tomando no peru. Aí é laicão, hein. Aí, Patif nessa janelinha... Tem um cara dentro dessa linha de jornal dupla lá, mano. Mano, não levanta. Se eles levantarem, eles vão entrar na minha mira. Só mais um, ele tá aqui dentro não, porque a gente tá pegando. Tá atrás, Patif. Tá na salinha aí do lado. Nossa, tá ali na janela, na janela, na janela, na janela. Eu acertei ele. Derrubou ele? Não, derrubbei não, tá? Ah, vai, não. Não, não. Vai, Lipão, vai, Lipão, vai, Lipão. Não vou esquecer de você, querido. Mentira que eu não gravei. Eu só não vi o que o cara atirou, velho. Ah, meu, esse Axe Fletch crashou de novo. Vai tomar no c... É porque tá dando referência na memória, não é? Não adianta. Sei lá, mano, ele para de encodar os bagulhos. Reiniciar, é referência na memória. O meu às vezes acontece isso também. Aí tem que iniciar o PC. Por isso que aconteceu no nosso de hoje, Driz, aquela que a gente tava gravando. Vamos seguir, muito puto, velho. Galera. Vocês experimentaram o Call Me Next Ice? Que? Tá? É tipo G-Lol, só que... G-Lol. Call Me Next Ice. Me chame para o próximo gelo. Não deu certo. Olha aí, agora é o Lipão. Puto, o Lipão caiu, quer ver? Não, não, tô aqui. Eu dei... Aí foi, onde tá? Ah, eu vou bater em vocês, vocês continuarem fazendo isso. Sério, eu vou matar. Não, não, sabe o que aconteceu? Apareceu o memória insuficiente no meu Axe Split. Aí ele grava... Ele não falha o arquivo, né? Às vezes sim. Não sei, continuar gravando depois você vê, mas... Às vezes falha. Outro desse lugar. Só porque eu fiz um kill bonito. Não, acho que é difícil, né? Pode tirar. Não, não é um monstroio, não. Beleza, eu vou renforcer. Ele tem mais alguma coisa que eu vou renforçar aqui? Meu coração. Depois daquela hora também, né, Cauê? O Cauê, ele faz as coisas na vida dele e a gente fica lembrando ele todos os dias das coisas. Tá maldado. Mano, eu sei que eu mais trabalho aqui na equipe. Mano, eu sei que vão tomar no peru, velho. No peru. Mano, já matei... Já matei quatro carrinhos, velho. O cara faz isso aqui. Fica nem envergonhado. Os caras tão vindo pela parede. Odris, levanta essa câmera aí, amigo. Tão vindo do final do corredor aqui, Lipão. É, Verde. Vai tomar no peru mesmo. Eu tô pegando pontinha aqui, Pão. Não currou vocês. Eu vou sim, Codif. Tô comendo pizza aqui, ó. Boa. Ih, fui avistado, sério. Todo mundo dentro do final do corredor aqui? Tem carrinho, tem carrinho, tem carrinho por aqui. Vai não. Não, não vi, não. Não fui avistado, mano. Que isso? Que merda. Eita. Eita, cuzão. Nessa janela aqui, né? É, tô comendo pizza na ela também. Foi nessa aqui, ó. Carrinho. Opa, carrinho. Ah! Filho da mãe! Nossa, velho, tem um monte de motor. Aonde, velho? Final do corredor aí, mano. Eles são aqui comigo, eles são aqui comigo. Tô aqui escondidão, olhando na janela, hein? Tô aqui escondidão, olhando na janela, hein? Tô aqui escondidão, olhando na janela, hein? Nossa, tem muito cara aqui comigo, mano. Eles tão sambando do meu lado. É como se... Nossa, não tem como marcar eles não, né? Eu vou esperar todo mundo passar, aí eu pego. Porra, Drizzy. Ih! Porra, Drizzy. Porra, Drizzy. Boa, mano. Deixa um personagem. Tem mais aqui comigo. Drizzy deixou um, eu matei. Caraca. Ah, tá lá, é Twitch, tá lá. Porra, eu virei atirando, mas errei a cabeça. Entrou na direita aí, eu acho. Aí, ó. Caralho, não vai morrer todo mundo pra ela, mano. Eu fui no PIXO ali, velho. Pra ela é uma mulher que tá jogando? É uma mulherzinha. Oxi. Ainda bem que o maluco entrou atirando de pão. Olha a cabeça. Nossa, que habilidade. Aí sim. Não, mano, eu virei com a mira na cabeça e eu melhor atirei do lado, mano. Vamos ganhar essa aqui? Eu quero brincar de martelão, show nessa. Martelão? Eu quero brincar de tomar no peru. Tomar no peru. Todo mundo brincando de tomar no peru. Os caras vão perder inscrito. Essa é a pior pressão. Não faz isso. Toma mesmo. Pra piada do... 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 Do stéré. Eu mandei risada pra piada do stéré. Mano, esse stéré tá muito... Foi mal, foi mal. E o... E o Igor aqui com o... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Porque o Igor é ruim, né? Localize o container biológico. Tirada. Rapaz, agora eu tô com a mira e a cavala, hein, pessoal. Cuidado. Agora. Só agora. Tá pistola? Agora você tá pistola ou... Tô pistolão, mano. Levantei a pistola. Tô pistolão gordaço. Tô pistolão, meu filho. As carcaças show que se cuidem. Carcaça show. Opa, terceiro andar, amigos. Achei. Que parte do terceiro andar? No escritório lá. Ah, tá. Olha só o meu carrinho aqui, ó. Olha só o meu carrinho aqui, ó. Lá onde que a gente tava. Lá onde que a gente tava, né? Esse tele tá bêbado, galera. Cuidado com marotada. Ô, Cauê, Cauê, Cauê. Põe o seu negócio nas duas janelas aqui, ó. Cauê, põe o seu negócio. Eu subi aqui. Nessa aqui, ó. Tem uma aqui, ó, com um castle. A melhor coisa pra colocar é essa porra no castle aqui, ó. Dois castles. Desce, coloca uma nessa e uma nessa. E cuidado só pra não tomar tiro no buraquinho. Coloca e desce. Como que é, Pati? Exatamente. Eu não entendi muito bem o que você disse. Ah, entendeu sim, vai. Tem cara marotada. É... Eu não sei muito bem como... É, vamos subir aqui por baixo mesmo. Tô ouvindo passos aqui, hein, amigos. Passos. Pianta a esquerda aqui, ó. Ó, ferimento, mano. Deixou um cara ferido. Tipão, cobre essa porta aí, Tipão. Tudo nóis. Peraí, sério. Eu vou mandar o carrinho aí. Eu morrer, você mata. Essa lá... Tem um cara, tem um cara, sério. Ela só dói a dar uma mesinha. Dá uma marcada... Ele tá fechado. Ele tá fechado. Ele destruiu o meu carrinho. Ele tá fechado. Não sei como ele sair dali, não. Só se ele tomar no peru. Peraí, peraí, peraí. Eu abro essa porra. Ah, não dá, bosta. Deixa eu tentar essa aqui. Tá, não dá, não. Não dá. Pera, Petit. Estoura que eu vou... Ah, velho. É, tenta estourar aí. Ele tá bem na direita, mano. Lá da mesinha. Tem uma mesinha lá no cantinho direito. Ele tá lá. Eu consigo matar ele? Eu vou mandar um carrinho lá, Tipão. Peraí. Fica olhando pra porta aí, Tipão. Nossa porra. Não, ele não tá mais aí, não. Ele não tá mais aí, não. Ele saiu. Pode entrar. Peraí, pão. Eu ia destruir o carrinho, velho. Pode ir, pode avançar, estéreo. Ó, daí não tem ninguém, mano. Agora só vai ter cara lá dentro. Tem ninguém, nenhum do lugar. É, só alguém lá dentro, velho. Nas costas eu não tenho, pelo menos no último andar eu não tinha. Meu Deus, tem um bate. Ó, tem um, dois. Posso abrir? Vou abrir, hein. Tem dois na direita. Tem dois na direita aí, mano. Bota teu bagulho lá. Ó, tem capranho. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ensurar essa porra. Peraí. Peraí. Ô, oi, estéreo, estéreo, estéreo. Vem cá, vem cá. Não fica todo mundo aí, não. Vem cá. Calma aí, peraí. Dá um Ash nessa porta aí. Um Ash. Relaxa. Joga um Ash aí, velho. Só se eu morrer, velho. Fiz ajuda aqui. Ah, me fudi, morri. Fica aí, Cauê. Não sai daí, não. Morri também, mano. Desculpa, Cauê. Eu tenho... Na direita, na direita tem. Ah, eu atirei, mano. Nossa. Não deu pra clicar, velho. Deixa eu ver como que foi. Eu falei, mano. Não consegui clicar. Falei, mano. É melhor deixar, velho. Esses caras... Nem cliquei. Nossa, senhora. Esses caras aí, mano. Tomaram no Peru. Tomaram mesmo. Tomaram. Puta que pariu, velho. 2x2. Puta que pariu. Ah, agora a gente ganhou. Ganho, ganho mesmo. Se a gente não ganhar, a gente toma lá no Peru, velho. Galera, eu quero fome. Eu não aguento maaaaaaar. Patiça. Não, não. O Dristad Capitão vai dar boa. Vai dar boa. Não, o Capitão... O deus aqui carrega, né, mano? O Patiça tá de dock. Classe mais útil do planeta. Vai, pega no servidor. Pega no servidor. Pega no servidor. Pega no Peru. Pega no Peru. Ah, aqui é bom, aqui é bom, aqui é bom. Aqui é bacana, aqui é bom. Só tem estarejeiro que você quer. Mano, renforça a porta da garagem. Renforça a porta da garagem. E as paredes aí atrás. Atrás. Forçar aqui atrás. Suave. Bans. A parede foi reforçada. Ó, saiu dois carrinhos aqui. Pô, a gente vai ganhar, hein, time. Tô sentindo. Preciso de jogar alguém pra reforçar aqui, ó. Ó, onde marque. Ó, onde marque. Aqui, ó, aqui, ó. Marquei, 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 marquei. Ó, uma só, né? Uma só. Já gostei os dois. Puts, aqui eu não sei muito bem onde ficar, não, velho. Tô com medo de ficar atrás da van aqui. Ó, o Patife, vai ficar? Ó, ali, pão, ali, pão. Ué. Só pra você ficar aqui, ó. Cadê você? Fica ali, ó. Fica naquele cantinho ali, ó. Ó, Patife. Estourar, Patife, se estourar a porta da garagem, vai pra aquele canto lá, ó. Tá bom. Aí você pega a cover na caixinha de madeira. Opa, eu tenho que ir nessa porta só. Deixa eu ficar aí, Patife, deixa eu ficar aí. Fica, fica, fica. Tô com a minha arma, minha arma é mais long-range. Falei bonito, não falei? Falou e mentiu, né? Porque eu tô de NPC com uma COG. Aqui nessa escala aqui, deve ter que estar olhando. Não, eu tô de AK, eu tô de AK, não fala mal, não. Eu tô olhando, tô olhando. Ó, tá na porta do negócio agora, hein, Driz. Vai estourar agora, ó. Porra, essa porta tá me dando choque. Essa porta do meu lado aqui tem que passar por dentro da casa, eu acho. Ih, ele não consegue estourar por causa do meu mute, mano. Ele não consegue estourar. Não tem que dar a volta. Puta, mas o meu te pega duas portas só, mano. Ah, velho. Filha da mãe, velho. Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho. Da onde? Foi bem na porta que tava. Tá na escada. Ah, ele tá ali, ele tá ali, João. Jogou granada. Só que pior, velho. Eu metralhei ele, mano. E ele ficou com 10 de vida, velho. Pra ele chegar nessa porta do meu lado aqui, Drizzy, ele tem que passar por dentro, né? É, eu tô olhando a escada. Tô olhando a escada. Acabou a munição! Olha essa porta do teu lado aí, ô, eu tô olhando a escada. Tô olhando a escada com Drizzy. Boa, Drizzy. E mais na escada. Essa porta aqui do meu lado, o pessoal precisa chegar por dentro, eu acho, né? Sim, sim. Por dentro da casa, eu acho. É, eles tem que entrar por dentro. Mas é que tem cara que já subiu a escada, eles podem estar dando a volta por dentro aí. O Termite morreu já, eles não tem como quebrar nenhuma fortificada. Ó, o cara passou lá na escada, foi pra esquerda. Eles devem vir por aí mesmo, viu, Lipão? É, tem que colocar um escudão aqui. Pode subir, tá aí o Drizzy na escada. Eu não sei. Ó, vamos descer a escada aqui agora, hein? Ó, martelo, 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 martelo. Aonde? Boa, tá aqui descendo a escada aqui. Vai ser, né? Nessa minha porta. Fica aí, Lipão. Vai pegar pelas costas. Ai, caiu. Aonde, Nego, aonde? Ele tá na escada, na escada. Revive aqui pra ti, me dá o T-Doc aqui. Aparece aqui. Essa minha porta aqui, estéril? Não sei como eu subi o bagulho, mano. Boa. Aqui nessa minha porta que ele te matou, ou estéril? Ó, o martelo tá vindo por dentro, o martelo tá vindo por dentro. É mais um. Peraí, Drizzy, eu vou olhar lá a porta. Não, não. Ô, Drizzy, cuida das minhas costas aqui, eu cuido da escada. Ali naquela salinha, a porta é principal. Se vier o martelão, se vier o barulho de martelão, já vieram atirando, mano. Ó, tem na escada, tá na escada. Mateu da escada, mateu da escada. Tem na porta, tem na porta, tem na porta, tem na porta da escada. Não é, Neto, na outra. Ah, mano, como? Na porta da escada? Na porta da escada, deitado. Calma, Drizzy, calma, Drizzy, calma. Calma, Drizzy, calma, Drizzy, calma. Mantenha a visão do outro lado, aí, ó. Boa, 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 Boa. Só mais dois, só mais dois. Tá na escada, tá na escada. Matei mais um. Nossa, linda, Patiça. Esse é embot. Boa. A mira tá como? Tomou no ferô, mano. Mas eu confesso. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Essa ia muito rápido, borrachudo. Caralho. Essa pita era aqui, foi? Nem foi sofrido assim, mano. Foi suave. E os inscritos falaram, gente, boa pra caralho. Me segura, eu tô jogando horrores isso aqui. Um beijo na mão da Fui.